Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo e se não for a sua primeira vez, seja muito bem-vindo da mesma forma. E se você que está sempre aqui no canal já sabe do que eu falo aqui, sabe que eu gosto de falar sobre minimalismo, com economia doméstica, gosto de dar dicas para você economizar na sua casa, no seu dia-a-dia, gosto de falar sobre cabelos crespos, cacheados, cuidados com a pele e de tudo mais um pouco. No vídeo de hoje eu vim falar para vocês, na verdade é uma continuação do vídeo anterior, em que eu falei para vocês, em que eu fiz uma resenha sobre esse down aqui de coco. Então se você não viu, não viu o vídeo que eu fiz, não viu a resenha sobre esse down aqui, corre que está aqui no canal, procura que vocês vão ver, tá? E no vídeo de hoje eu vim falar sobre esse down aqui, certo? Na verdade eu comprei esses dois down, aquele ali de coco concentrado, e esse aqui brisa intenso para eu testar, porque eu não havia testado ele ainda. Eu comprei para testar e eu vou falar para vocês aqui agora o resultado de como que eu achei, o que eu achei dele, o que eu achei do cheiro, da maciez na roupa. Está batendo um pouquinho de reflexo aqui por conta do sol. Bom, então vamos lá, gente. Bom, esse down aqui, ele é concentrado, ele contém um litro, e a fragrância dele é brisa intenso. Ele rende 4 litros com a maioria dos downers, de um litro. O cheiro dele é muito gostoso, nossa. Muito bom, muito bom. O cheiro desse down aqui, brisa intenso, ele me lembra muito o brisa de verão da Comfort. Me lembra muito o brisa de verão da Comfort. É muito parecido o cheiro, muito, 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 muito mesmo. Bom, o que eu achei desse down aqui? Em questão de cheiro, realmente ele deixa a roupa muito cheirosa, gente. Muito cheirosa, muito cheirosa. Sabe, assim, quando a gente tira a roupa do varal e dobra, né? Que eu sou dessas, não sou de passar roupa. Eu dobro, coloco no armário, e vou usar essa roupa, sei lá, uma semana depois, duas semanas depois. E tá lá o cheiro impregnado na roupa. E quando tem a roupa de cama, então, a fronha, por exemplo. Nossa, que delícia, sabe? Você vai dormir à noite, põe a cabeça no travesseiro, aquele cheirinho gostoso. Deixa. Esse aqui deixou o cheirinho muito bom, um cheirinho, um perfume muito gostoso nas minhas roupas. Tá? Ao contrário daquele ali de coco. Tá? Se você ainda não ouviu, ouviu, corre lá pra ver. Esse aqui, gente, deixou a roupa muito cheirosa, muito cheirosa mesmo. Eu consigo mais sentir, não sei, assistindo as roupas de cama, porque quando a gente vai dormir, põe a cabeça lá e parece que, ai, o cheirinho vem. Mas as roupas também ficou do mesmo jeito. É que a roupa a gente põe e não tem como sentir o cheiro ali na calça, né? E na fronha não, você põe a cabeça lá e só aquele cheirinho de amaciante na fronha do travesseiro. Ai, nos lençóis, é uma delícia, tá? Então, realmente, em questão de cheiro, a roupa de cama, a roupa, né, as vestimentas, ficaram muito cheirosas. É, como eu já havia falado no outro vídeo também, agora a questão da maciez aqui... Não, não. Maciez, realmente, pra mim, eu acho que o Downy deixa a desejar em questão de maciez. Tá? As roupas, é... Eu não acho que ficam macias. Não sei se é só eu que acho isso, não sei se é impressão minha. Mas eu não acho que as minhas roupas ficam macias com esse amaciante aqui, não. Já o cheiro fica, realmente, fica muito perfumada, muito cheirosa. Que o cheiro permanece por muitos dias, por semanas, quando a roupa tá guardada lá no armário. Tá bom? E... É isso. Se vocês já testaram esse Downy aí, me conta aí o que vocês acharam, gente. A questão da maciez. Será que é só eu que não acho que... Que o Downy deixa a roupa macia? Será que é só eu? Não sei. Eu sei que cheiro fica. Maciez. Deixa muito a desejar. Tá bom? Bom, então é isso. Se vocês já testaram esse aqui brisa intenso, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acharam que a roupa ficaram macia e cheirosa, ou se acharam que ficaram só macia e não cheirosa, ou se ficou só cheirosa e não ficou macia. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi só mesmo pra falar aqui o que eu achei desse amaciante aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. E eu aguardo vocês nesse mesmo canal, no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau.